A gente vai começar pelo quadro tirando as suas dúvidas, falando um pouquinho sobre nódulo no pescoço. Esse é o objetivo do programa Por Você, informar, alertar você, para que você tenha uma melhor qualidade de vida. E para isso, você tem que se cuidar. Nós precisamos ficar alerta aos sinais do nosso corpo, ok? Então nós vamos começar com o quadro tirando as suas dúvidas com a seguinte pergunta. Eu queria saber sobre nódulo no pescoço. Quando saber a diferença se é ou não uma íngua e quando devemos procurar um médico? Na maioria das vezes, o que são esses nódulos do pescoço, doutor? Doutor Luiz Gustavo, cirurgião cabeça e pescoço, responde. Bom dia, doutor Luiz Gustavo! Olá! Nódulos cervicais são algumas alterações que geram bastante dúvida para as pessoas quando aparecem. Primeiramente, a gente tem que observar qual é o paciente que está sendo acometido por esses nódulos cervicais. Quando a gente tem uma faixa etária, principalmente relacionada à parte de crianças e adultos jovens, a gente vai ter a grande maioria desses nódulos sendo parte de processo inflamatório ou infeccioso. A maioria das vezes sendo provocado por uma infecção viral. Existe também uma menor incidência de tumores no pescoço em que vão aparecer como primeira manifestação ou uma manifestação secundária com esses nódulos cervicais. E para a gente diferenciar esses nódulos de uma íngua ou de uma lesão benigna, a gente vai precisar observar alguns fatores em relação ao tamanho, à forma e ao tempo de aparecimento e como tem crescido esses nódulos cervicais. Mas se ele for seguido de um processo inflamatório, é quase que certeza que ele vai estar relacionado com algum quadro inflamatório ou infeccioso agudo. Agora, se esse nódulo é uma manifestação que já vem crescendo há algum tempo, ou então é um paciente mais idoso, um pouco mais velho, a gente não vai poder deixar passar a hipótese de que seja um tumor também, se manifestando na forma de um nódulo cervical. Então, todo nódulo de pescoço, quando ele aparece e que ele persiste com um aparecimento e crescimento relativamente rápido, ultrapassando o tamanho de um centímetro a dois centímetros de tamanho, deve ser um sinal de alerta para que se procure um médico especialista nessa área, que é o cirurgião de cabeça e pescoço. Para a gente poder diferenciar esses nódulos cervicais, é importante que a gente faça, primeiramente, o exame físico com o médico especialista e, secundariamente a isso, um ultrassom do pescoço. Ele vai mostrar para a gente a localização exata, se ele tem relação com outras estruturas no pescoço no plano mais profundo e se esse nódulo realmente é um nódulo sólido e se ele tem algum componente líquido. A palpação apenas vai dizer para a gente se a gente tem condição de ver se o paciente tem dor, a mobilidade desse nódulo no pescoço e ver se esse nódulo vai estar fixo ou não. Essa é a ideia que a gente queria passar para vocês sobre nódulos cervicais. A gente agradece a participação e a gente está à disposição para as outras oportunidades. Muito obrigado e até logo!